Ah, 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 ah Vi-te a trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro Evita trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Que força é essa, que força é essa Que trazes nos braços Que só te serve para obedecer Que só te manda obedecer Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo Que te cuida bem com outros e de mal contigo Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo Não me digas que não me compreendes Quando os dias se tornam azedos Não me digas que nunca sentiste Uma força a crescer-te nos dedos E uma raiva a nascer-te nos dentes Não me digas que não me compreendes Que força é essa, que força é essa Que trazes nos braços Que só te serve para obedecer Que só te manda obedecer Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo Que te põe de bem com outros e de mal contigo Que força é essa, amigo 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 Amém.